Eu defino o núcleo de Pato Branco dessa forma. Nós iniciamos as atividades do núcleo, sob minha titularidade, em fevereiro desse ano. A minha equipe contava, então, com quatro policiais, dois que já estavam no núcleo e, portanto, já conheciam a dinâmica e as ferramentas utilizadas aqui, e dois que vieram comigo, então, dois policiais que, como eu, estávamos nos adaptando e conhecendo o formato de trabalho do núcleo, que é muito diverso do formato de outras unidades, que utilizamos ferramentas diferentes. Então, foi, de fato, um ano de muito aprendizado, de reinício, de adaptação, não só com a equipe, mas com o trabalho em si, mas que foi um ano extremamente produtivo. Tivemos números que chamaram a atenção aí, frente aos outros núcleos também, então, não ficamos atrás dos outros núcleos que têm uma equipe com um número muito maior de policiais, o núcleo de Pato Branco é o menor núcleo da DENARC do Estado, mas nossos números são compatíveis com os números dos outros núcleos. Então, trabalhamos muito, nosso trabalho foi, de fato, muito efetivo, os dados demonstram isso, podemos citar alguns aqui, então, eu considero que foi um ano muito produtivo, um ano muito satisfatório e terminamos o núcleo, terminamos o ano com a sensação de dever de fato cumprido. Uma impressão de que a gente tem, enquanto cidadão, é de que as ações realizadas pelo DENARC durante o ano não são somente aquelas de pequena quantidade de entorpecentes, de drogas de maneira geral, mas lá na raiz, lá onde realmente o problema acaba se pulverizando pelo Estado e pelo sul do país. É mais ou menos por aí, doutora? Exato. Essa é a razão de um núcleo existir, porque nós precisamos de uma unidade que possa ter condições de investigar quem é grande. E nesse investigar quem é grande, a gente vê a disparidade dos integrantes do que, às vezes, eles chamam de família. A gente vê a disparidade das questões financeiras também na parte do crime. Então, ao mesmo tempo que, nesse ano, o núcleo aqui de Pato Branco investigou uma grande organização criminosa e desmantelou essa organização criminosa, efetuando a prisão do chefe dela, entre outros membros, o qual residia numa casa de 4 milhões e meio de reais num condomínio fechado em Balneário Camboriú, onde a gente cumpriu buscas e apreendeu os elementos, dinheiro, carros, importados. O núcleo estava cumprindo buscas aqui na ponta do grupo. Aqui na ponta, onde o membro, o integrante dessa organização faz a venda final para o usuário da droga. E esse integrante mora numa residência que, às vezes, está dormindo até no chão batido. Então, a gente vê a disparidade financeira de quem está lá na ponta, usando os membros aqui do chão para fazer dinheiro para eles. Essa é a atuação do núcleo na ponta, lá de cima, no ápice da pirâmide, é um trabalho mais difícil, é um trabalho mais demorado, um trabalho que demanda uma investigação com técnicas mais aprimoradas, com ferramentas mais aprimoradas, e que, se não for uma unidade só direcionada a isso, não tem como se fazer esse tipo de investigação numa delegacia que atende toda a demanda da população. E, por isso, que precisa de uma unidade direcionada só a isso.